Esse é o novo Mega Robson. Aqui o show é profissional. Sinta a pressão do Rob dentro de você. O homem do rock doido chegou. Esse é o de... Bora lá então. Tudo bem, vou compensar. Tá difícil segurar. Te esconder o que aconteceu. Beleza, bom demais. Boa noite a todos. Sei que às vezes... Essa noite maravilhosa aqui na quadra do Coutume. A evolução do Robão mais uma vez. Chegando pra fazer acontecer nesse sábado. Sua melhor amiga é minha amante. Meu caso escondido, você não percebe. Que passo com ela, várias noites a nos amar. Aí tu te determina, partilha agora, vai filha. Eu sei que há risco o nosso amor. Quando me entrego pra ela e te deixo só. Aí você. Você não vive o contor de falas. Esse meu defeito não matou. Vai DJ, vai DJ. Aí o Davidson Mata chega a partir de agora pra Detonação. Sozinha no meu quarto. Sofrendo, amor. Sofrendo, a dor da solidão. Tudo me faz lembrar você. Vai tu, fala pra mim das fotos, bebê. Eu vejo em nossas fotos Recordações do nosso amor. Porque se foi, cadê você? Vem me amar. É muito carbo, meu irmão. Amor da minha vida. Vem me amar, vem. Vem me amar. Vem me amar. Amor da minha vida. Aí o Davidson Mata vai começando, pegando pesado com os corações. Eu já vou botar você pra se apaixonar, pra lembrar, pra lembrar, pra lembrar. Se você tiver tempo pra mim, me diga para onde não pode ir. Só quero que você me diga se me ama ou se não me quer amar. Ele, meu parceiro, J.R. Salgado, está aí presente comigo hoje. Ele, meu parceiro, Felipe Cadeirante. E o meu brother, Paco Silva. Quero que você me diga se me ama ou se me quer. Se me quer como mulher. Voltar pra mim. Tô com saudades de ti. Eu te amo, amor. Só o Léo, meu amor, pra resolver isso. Logo, por favor. Não dá mais pra viver. Eu só quero uma... Só quero ter você aqui, amor. Sentir o gosto do teu beijo. Teu corpo encostando no meu corpo. Não dá pra viver sem ti. Estou sozinha, sofrendo, precisando de você. Só quero que me diga, amor. Me desloga, por favor. Só quero que me diga, amor. Se me ama, me desloga, por favor. Me desloga, por favor. Peraí, vai deixando de mansinho. Quando o Davidson Mata vai pegando pesado, eu vou logo te avisar. Prepara o teu coração pra essa noite, meu irmão. Eu já te perdi pra ela de uma vez. Mas você lembrou do que a gente fez. Deu outra chance ao nosso amor. Pensei que você ia me abandonar. Me deixar sozinha, me prazer chorar. Que bom que você voltou. Mas tá na cara que você tem outro amor. Tá na cara que você nunca me amou. Vai, Milo Colares. Só sentiu pena. Eu juro que não vou aguentar. Ficar sabendo que você tem outro em meu lugar. Confesso que vou chorar. Um dia você vai me amar. Eu vou te deixar. Se a tua morte não dá. Chega de brincar comigo. Se tu quiser a gente pode ser amigo. Chega de me enganar. Você me resolveu e abusou. E agora quer voltar? Chega de ficar pensando. Que eu sou tu e você vai ficar brincando. Agora eu vou te deixar. Ai, tu vai ter que rodar. Você vai ter que rodar. Rodar, rodar. Você vai ter que rodar. Se quiser o meu amor, você vai ter que rodar. Rodar, rodar. Você vai ter que rodar. Se quiser o meu amor, você vai ter que rodar. Rodar, rodar. Você vai ter que rodar. Se quiser o meu amor, você vai ter que rodar. Rodar, rodar. Um vai ter que enrotar, não vai encontrar outro gordinho igual esse aqui não, meu irmão. Vai, Dinei Hates, solta a voz agora, meu filho. Seu nome, telefone, na minha agenda eu apaguei. Tô na piscina, minha lista agora não tem mais ninguém. Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez. Ninguém ama tanto tempo e fica sem ligar o mês. Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém, não merece o mesmo. Lado direito, a mão na beira. Chega com a justiça ali, se a Roberta também tá ao lado. Se pegar no celular. Um abraço com muito carinho aqui do Davidson, meu irmão. Davidson. Vou apagar, vou esperar. Do teu DJ. Dá ali meu Rufi. Olha o meu parceiro Ralf e o AKP. Vai com a gente também, Ralfi. Vai a parada, Ralfi. Você perdeu. Não sou mais criança pra brincar de pega, pega, fica escondidiza. Onde você tá. Não me importa se você mora aqui perto ou bem longe. Eu atento, é só ligar. Hoje também tem luz de presença de todos os camaradas da Adidas. Meu parceiro Presidente Johnny tá aí com a gente hoje. Ele, Moisés Rodrigues, Bruce. O Breninho também. O famoso Breninho belo, meu irmão. Olha o Ilcinho. Estou dividido entre o meu amor e a moleca do irmão. Desde que ela voltou. Já não sei mais o que é certo. Difícil é decidir. Quando as duas é certo pra mim. Qual delas, meu irmão? Difícil é decidir. Quando as duas é certo pra mim. Bora tocar, bora tocar, bora tocar, bora tocar. O meu coração tem só. Eu fico a te procurar. Olha o meu parceiro Rafaelzinho e você. E a Jande tá aí, tá aí comigo também. Um abraço com muito carinho aqui do Davidson, viu, meu. Diz mim e pra você E agora você vai assim Sem me dizer por quê Por quê Não, não poderia sofrer tanto, tanto, tanto assim Por você eu fico a chorar E na nossa cama tão vazia você não está Mas como as águas correm pro mar Tenho a esperança de você voltar Manda AR-15, disparando o sucesso Para o meu professor Rafaelzinho Vai presente com a gente hoje, um grande abraço pra você Meu patrão Betinho Promoções, Joel do Gelo Joel do Gelo, da Terra Fim A evolução do robôs tá começando por aqui Essa noite maravilhosa de sabadão É a noite delas E o rock começando O rock do Demi Olha meu parceiro Eric Tá te criando o salgado, tá aí com a gente Rodriguinho do Ouro E a primeira dama Carol Pra cima Por você eu fico a chorar E na nossa cama tão vazia você não Grande parceiro Márcio Tik Tok Que tá aí com a gente também É a tropa do macaco Inclusive estão na final E os faixas E doidando ao lado da evolução Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores Eu sempre treinei meu coração pra não se apaixonar Eu sempre treinei meu coração pra não se apaixonar Eu sempre treinei meu coração pra não se apaixonar Ai tu deixa o dor escorino Fagner Oliveira Rói! 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 Dinpernaide, quem tá feliz nessa noite de hoje? Joga pra cima e pra cima só quem tá feliz! Só quem acredita que o Pais Sandu vai ganhar hoje no mangueirão dá um grito! E a galera do clube do Remo também dá um grito bem forte! Fagner Oliveira, pô de utiliza! bota no telão da evolução JR Motos Júnior Motos quem é que tem moto, joga o bracinho pra cima só quem tem moto, joga o bracinho pra cima tem alguém de aniversário hoje aqui? tem alguém fazendo aniversário hoje aqui? três pessoas levantaram a mão, mas o primeiro foi a moça aqui do lado esquerdo filha se você trouxer a sua identidade e comprovar que você tá fazendo aniversário hoje, você tem um brinde especial do JR Motos pra você nessa noite aproveita, se tu não tiver moto Deus vai te abençoar pra te comprar tua moto e tu vai dar aquele rolê com aquele teu brinde especial vem aqui minha filha vem aqui receber o brinde vem, vem, vem a referência em manutenção de moto, bicicleta em todo o estado do Pará JR Motos alô Júnior joga o que joga, pega essa vista linda vai entrar no bico, não se perde, não tem louca lisa cada um com a sua sorte as frases do dia tá guardando na minha garagem vizinho pensando que eu fiz uma fã mais novo ele me inveja ele me detesta fica falando muito na internet me escreve um tiro na testa mais novo ele te crefa mais novo ele te quer acabou essa guerra para de graça dó que fechou o quadrado mais novo ele me inveja mais novo ele me inveja mais novo ele me inveja mais novo ela ganhou um presente meu irmão mais novo agora tu tem capacete vem de bora pra dançar a beça em mototax eu quero que tu me leva no baile de favela pra dançar a beça eu vou dançar de lado vou rebolar gostoso eu danço pro DJ do baile olha a tropa do acerala o rd o loiro estou aí com a gente também valeu abração pra cima bagulho doido bagulho doido bagulho doido bagulho doido turma meu irmão hoje é putaria na quadra do costume é putaria no complexo olha na favela de paz parceiro gerente Alex da TF tá aí comigo também olha o Alex aí vou dar o nosso perfume gosta gosta de barra da mulher mas criança e o valor é que na selva do rosto sabe que nós é o assunto os amigo aqui da penha é o PH aguda Oliveira pôs de chilesa lava jato do peralto no perlão da evolução os amigo aqui da penha já manda, 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 paela já manda, manda, paela é o lava jato que é referência em todo o estado do Pará tá fechado a evolução chegou e pra você que tá precisando dar o grau na sua moto no seu carro na sua bicicleta procure lava jato do peralto a referência do baile na terra avenida São Domingos estamos prontos pra atender você lava jato do peralto é putaria no complexo na na favela de casa o som no último volume vão brotar no paio mais tarde vão dar o nosso perfume gosta de barra da mulher nas crianças e o valor é que na selva do rosto 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 os amigo aqui da penha é o PH é o brinque parceiro Mateus Vidal tá aí presente com a gente hoje também alô Vidal é teu nego brito pra cima é puta tu vem mandar pra elas vai pra elas vai pra elas vai pra elas e quem tá lá é o Sebastião DJ deixa de ser visto tanta moleca vou levar deixa de ser visto tanta moleca vou levar deixa de ser visto tanta moleca vou levar se tudo é mole vão levar eu comi ela uma vez só uma vez ela se apaixonou por mim ai 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 em cima da conversação de cacete na tereco olha minha comada o Joel Oliveira tá aí com a gente hoje também eu comi ela uma vez ela em companhia do meu parceiro Wendel Oliveira é o casal Oliveira pra cima pra cima e tá batida vem tira papo de revoada deixa lá encerrar na grota tá cacado Nilson no telão por gentileza Fagner hoje não vai ter jeito vai ser coronado o job hoje não vai ter jeito vai ser coronado o job vai coronado o job vai falando do job hoje em dia é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job velho no telão na evolução o cara que comanda o melhor em cordar pico mina típica de todo o estado do Pará pro mota que é meu parceiro Nilson é o Nilson do tacacá do Nilson onde você encontra o que ama de melhor em comida típica o cara é referência pra cima pedindo bixi pro mota que é big afonso gama a evolução do robô a evolução do robô uma menina que não trabalha no job toda viciada em cidade pedindo bixi pro mota que é big já estou de governado e tu fica ligeiro eu já peguei a minha chave olha o meu parceiro Afonso Gama estou sempre no telão da evolução o cara que comanda a distribuição jogo mineral de todo o estado do Pará água de qualidade preço acessível com esse cara aí Afonso Gama estou sempre estou sempre é DJ moleque bom Hoje eu tô Deidão eu vou dá-lhe uma chavada e me puxa pra moção Eu vou dá-lhe uma chavada E me puxa pra moção Já estou desgovernado E tu fica ligeiro E já peguei a minha chave E hoje eu tô sem freio 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 É DJ moleque bom Hoje eu tô doidão Eu vou dar-lhe uma chavada E me puxa pra moção Hoje eu tô doidão Hoje eu tô doidão Eu vou dar-lhe uma chavada E me puxa pra moção O bagulho ficou doido Hoje eu tô doidão Na quadra do costume Bora começar Hoje eu tô doidão Ele chegou Chegou O DJ que é o comandante do rock Mais contagiante do momento Vem do DJ Davison Mota E pra gente começar com o pé direito Eu vou começar desse jeitão Alô, trapa do robô Só quem tá feliz Joga o bracinho pra cima Só quem não tem hora pra chegar em casa Joga o bracinho pra cima Só a galera que torce pro País Santo Joga o bracinho pra cima E a galera do clube do Remo Também dá um grito bem forte Bora começar então Vocês e eu Cinco Quatro Três Dois Um E vamos começando na batida Toma assim no batidão Toma no batidão Bora começar a endoidar esse bagulho Bora lá No baile da bacona Eu tô te observando No baile da bacona Eu tô te observando Vai, vai o movimento Que o moto tá mandando Vai, vai o movimento Que eu encontro a manobra Vem que vem quicando DJ Davison Vem quicando Vem quicando Vem quicando Vem quicando Vem quicando Você vem parceiro Eric Da esquina do Salgado Olha o Eric Três Dois Um E doida E doida Nessa porra Aí o bagulho vai começar a endoidar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar O ataque soviético Agora vai rolar O ataque soviético Agora vai rolar Bora Davison Bota Bota pra estourar Três Dois Um Pipa Pra estourar Tu vai doidando Vai doidando Vai doidando Não quero nem saber Só quero endoidar Chama logo o psicopata pra agitar Não quero nem saber Só quero endoidar Chama logo o psicopata Essa perseguição que é foda Ele solta fogos Ele não se queima Ele é desguiado Ele vai pra cima do problema Ele solta fogos Ele não se queima Ele é desguiado Ele vai pra cima do problema Chama tudo E quem fica parado Vai levar um toque ligado Só quem tá feliz Joga lá pra cima Quem fica parado Vai levar um toque ligado Quem fica parado Vai levar um toque ligado Três Dois Lá vai fogo Fogo Brota na treta Novinha Pega a visão E te botar jodia Vou chegar coladão Menos de um minuto Vou te levar ao céu Vou te catupar E fazer o Adwell Pra cima E da batida Toma-se no caqueado Joga lá pra cima Vai doidando Vai tremendo Vai doidando Vai tremendo Vai doidando E quem sabe canta comigo assim Hoje em dia é difícil encontrar No job Todas viciadas em citar Tá difícil de encontrar Do moto aqui é bigode Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Todas viciadas em citar Pedindo o pix do moto aqui é bigode Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Todas viciadas em citar Pedindo o pix do moto aqui é bigode O responsável pela luz Pode apagar tudo A partir de agora E putaria no escuro Hoje eu quero putaria no escuro E deixa na batida Vai doidando no caqueado Deixa na batida Deixa na batida 3, 2, 1 Explode O bagulho doidou O bagulho doidou Meu filho O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um super poder Agora vai te aquecer E toma na batida Vai fazendo caqueado Toma na batida Vai fazendo caqueado Toma na batida Vai fazendo caqueado Preparou a moleca do irmão Preparou a moleca do irmão Levaram, levaram, levaram O cara era muito bonzinho, ele devolveu Devolveram a moleca do irmão Devolveram a moleca do irmão Vemos que leva e não devolve nunca mais E deixa na matira, vai fazendo caqueado Treme esse ombrinho, faz o caqueado Treme esse ombrinho, faz o caqueado Cinco, quatro, três, dois, um pra cima Põe a mãozinha pra cima e grita Tchau, 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 tchau Então toma, meu filho, então toma E joga lá pra cima, só quem tá feliz Joga lá pra cima, vai doidando, vai doidando Três, dois, um Agora vai Vai fogo Então fogo no parque Então fogo no parque É bagulho doido, porra É bagulho doido, porra É bagulho doido É o Tênis Somota Quem anda trajado Do rock É o rock do DM Quem bota os malotes É o Tênis Somota Quem tá de gocada É o rock do DM Que pega as do job É o Tênis Somota Quem anda trajado É o rock do DM Vou pegar essa novinha atrás do paredão Dale, dale nela essa bugada de ladrão Esse rock do DM é foda Rock do DM Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e fonde você sonhou noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Leva ela, vai Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser feita Olha que hoje tem a luz de presença do meu parceiro Alião Lanches Vendo sua primeira dama J Estão aí presentes com a gente Esse casal que eu tenho um carinho Desde muito tempo Alô, Alião Estamos aqui, mano Sabe o que é pra todos nós? É uma grande honra ter sua presença hoje conosco Viu, mano? Sinta-se à vontade A casa é sua Aqui na evolução A evolução do vovó Mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e fonde você sonhou noiva Hoje também tem a luz de presença do meu parceiro, o Ketchup Ketchup Esse é meu brado de velhas nadas, meu irmão Alô, Ketchup Abraça aqui do teu brado, viu, meu irmão DJ Davidson Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa Deixa eu te dar uma vez Deixa eu te falar Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Escorre, coa, baixa e pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Vai no caqueado, vai fazendo caqueado Vai no caqueado, vai fazendo caqueado 3, 2, 1, e doida vai Vai meus camaradas Vai meus camaradas Vai meus camaradas Minha gerente Michele da Uata Tá aí comigo também Pega, 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 pega Vai no caqueado, vai fazendo caqueado Vai no caqueado Vai no caqueado Vai Eric Vai Eric Outros dos mulas de égua estão aí com a gente Hoje meu parceiro de marinha Você é o macacão Nego Brito Meu parceiro Alaba É a fugida Ingrid Vai 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 Fagner Oliveira tudo no escurinho É proibido fumar É proibido fumar Se eu quiser fumar eu fumo Se eu quiser beber eu bebo Vai fumando e vai bebendo Vai bebendo e vai fumando Vai fumando e vai bebendo E vai bebendo vai doidando Vai fumando e vai bebendo Ai tu bota pra mim pra agilizar Pra acelerar Já estou de governado E tu fica ligeiro Já peguei a minha chave E onde eu tô sem freio? Tô sem freio 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 É DJ moleque bom Hoje eu tô certão Eu vou dar uma chamada e me puxar Os camaradas da Adidas Bruce dos camaradas da Adidas Jones presidente dos camaradas da Adidas Espera aí que tá faltando elas As damas da Adidas porra Vai ter moral Vai no caqueado Vai fazendo o caqueado Vai no caqueado Vai fazendo o caqueado Então fogo no parque Então fogo no parque Então fogo no parque Então fogo no parque Vai botando fogo Vai botando fogo Vai botando fogo E faz o caqueado, e faz o caqueado Quem fica parado vai levar um, tá ligado? 3, 2, 1, agora vai Quem fica parado vai levar um, tá ligado Quem fica parado vai levar um, tá ligado E só moda tá tocando E olha velho, espero de natal tá confirmado Rob no campo da terra firme E aniversário do lourinho da TF O bagulho vai ser doido, meu irmão Mostra que tu é doido, mostra que tu é porco Pra fazer o caqueado, mostra que tu é doido Pra fazer o caqueado Vai doidando, vai, vai doidando, vai Vai dançando, vai, vai tremendo, vai Deixa ele dançar, deixa ele endoidar Deixa ele fazer o caqueado sem parar Deixa ele fazer o caqueado sem parar Ele é desquiado, não quer saber de nada Ele é desquiado Aí o Davidson mata, vai balsando pra endoidar Pra endoidar Vai J.R. Salgados agora, meu filho Toma gatiado, vai Meu parceiro Yuri, tu os põe na fita, tá aí também E na batida vai, no batidão vai, no batidão Só mulher, só mulher vai cantar, vai cantar Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Tome a decisão Lembra dos beijos Em muitos momentos Eu vou te convencer Passe bom Larga dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Me deixa maluca Vai, Alaba, fala pra mim, vai Paciência, amor Passe a paciência pra ter que te amar Então Eu não tenho todo tempo pra te esperar Então se decide logo com quem vai Vai, Vidal, pelo amor de Deus Anda furtado, tá comigo também DJ Ale Produções Produzindo Tendências no Pará Alô, Ana, um abração pra você, minha filha Davidson Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Olha, meu parceiro Felipe Cadeirante Tá aí comigo hoje também Eu teria esquecido desse cara também Porque ele que tá com a ponta Viu, meu irmão Hoje o tigrinho soltou 1500 rápido pra ele Alô, Felipinho Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Obrigado, meu parceiro Tudo com amar Você, Marcela Também tá aí com a gente O Aliel Lanch E a primeira, a Dama Jô Aja paciência pra ter que te amar Eu não tenho todo o tempo pra te esperar Então se decidir Meu parceiro Derclê, ele e o Sandrinho na TF Com amor de Deus me faz É o Sandrinho sem freio Com amor de Deus me faz Bora começar a falar de amor De amor, de amor Obrigado pela luz e presença Do meu parceiro Chito É o cara que representa o futebol paraíso Aí no bairro da terra Viva, Lanchito Você foi tudo Você e o Neirates Na cabeça de área não passa nada, meu irmão Mas me diz porque O peito pra baixo é canela Ficha Consegue te esquecer Diz pra mim Onde eu errei Pra você não me amar Do jeito que eu te amei Diz pra mim O que aconteceu Na hora do aviso eu pulei Wilson, no WG28 Vai comigo hoje, olha o Ralf E os cara de pau do mar Representando a evolução Valeu, meu irmão Pra cima Todos vocês Dá-lhe, meu Robin Rapaz, a mulher tenta Uma, duas, três, cinco Até mil vezes Quando ela ama um cara Mas se ela disser Que é a última vez Que ela não quer mais Não tem quem mude de ideia É a última vez Que me pego pensando em alguém E não pensa em mim também Juro que eu vou te esquecer É a última vez Desejo que isso acabe bem Obrigado, meu parceiro DJ Micael, representante É igual a gente É a Carol Também é louca É a última vez Que eu perdi tudo Por quem não me ama Que eu ligo chorando Pela madrugada Porque dei meu amor Pra quem só brincou comigo Porque me apaixonei Por algo que está dividido Se ela disse que era a última vez Ela era a primeira vez Ela era pro job Ó Tanto que eu pedi pra você Cuidar de mim Não quis saber Vai ver que não valeu a pena Me deixa ir Eu decidi Não Ai quem sabe canta bem alto Bem forte Canta Ela virou puta, meu irmão Mas não voltou com o cara Prefiro ser puta do que voltar É surreal Que ainda existe em mim Lembrança de alguém Que não fez nada por mim Uma atrás da outra É difícil ouvir A voz do coração Se eu sinto que quem está quase certo É a razão Então Então Em meio a decisão Vou contar de um De um até dez E vou esperar Que me dê motivos Pra que eu possa ficar E vou me esperar Olha o meu parceiro Adriano Imperador Meu irmão Adriano Imperador Aê velha guarda A noite em vão De verdade, de verdade Só a mulher que tá solteira Joga o bracinho pra cima Só a mulher que tá solteira E a mulher que tá casada também Joga o bracinho pra cima Eu queria ouvir o gritinho das virgens Aí pra mim Rapaz, tem muita mulher Hoje na quadra do costume Dizem que é seis mulher Pra um homem Bagulho tá doido, meu irmão Então toma Passo noites em claro Com solidão ao meu lado Vendo suas fotos Olha o meu parceiro ali cá O presidente dos moleques da mídia tá aí comigo também E todos os camaradas da Dinas Olha ali cá Pensando em você Que não está aqui Eu entendo Não posso te amar Por isso tenho que ocultar O que me faz chamar e chorar No meio da noite eu te ligo pra saber como estás Ainda pensa em mim Não deixou de me amar Ninguém vai entender Se eu contar essa história Para alguém Ai quem sabe solta a voz Vai Pode cantar Quero me arrisgar Sei que não é certo Sei que não é certo Mas não quero te perder Eu te amo Deixa ele aqui Olha o meu parceiro 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 O moleque doido tá no apoio Ele disse que vim de bebê Olha o meu parceiro Viver um amor a três Olha o meu parceiro Tu já viveu um amor a três? Então quem sabe solta a voz Vai Tu sabe o que vai Quando estou sem você Quando estou sem você Isso acontece O homem enfraquece Sem brincade Chega a arrepia Viu tropa? É a tropa do robô Não foi nada sério O amor Que eu senti assumiu Quando eu subi Tirei de mim Meu amor Agora é de qual Quero Voltar Mas na 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 Quero um conselho Procure a outra Hoje eu mudei Não sou uma estroxa Oh 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 Que eu pensei em ser até E o que me ressoou Foi solidão e certeza E esse é o meu oferecimento, o cara que comanda a estética E veículos automotivos de todo o estado do Pará Absolutos serviços automotivos E o meu patrão Adunes E todos os mulas e águas Hoje no apoio da evolução Pois um grande amor não se esquece jamais Eu amo, eu amo, eu amo Amo você, o nego brito Eu amo, eu amo, eu amo Tá lá uma hora dessa Amo você, o meu muro Peraí que eu quero mais, eu quero mais Se eu bebi Não foi por causa de você Posso chorar Se eu chorei e me deu vontade de chorar Não tá pensando que ainda sou por você Se alguém falou Que andei mostrando o seu retrato Isso é conversa A sua vida quer saber Não me interessa Aí só a mulher que já esqueceu do ex Só a mulher que já mandou o cara rasgar Vai cantar bem alto, bem forte pra ficar bonito Solta a voz, vai Segue a sua estrada Eita DJ Quando o amor acaba Davison DJ Davison DJ Davison Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente Se ela fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é dia da mentira Ela brincou Eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é o primeiro dia Eu costumo dizer que Em meio a uma festa Em meio a um show Verdadeiramente não importa Quantas vezes uma música toque Se ela tocar no fundo do coração de alguém Ela pode tocar no início No meio No fim Porque a galera dá valor Obrigado meu padrinho O Cassio GDP Tantos planos eu criei Você é a primeira dama Bianca está aí com a gente hoje E agora você vai assim Sem me dizer porquê Porquê Vai mulherada Solta a voz Canta Canta Manda R15 Disparando o sucesso O DJ Sensação do momento Porque chorasse Você não me amava Eu sempre te amei Você me enganava Ficava louco Quando me tocava Olha meu parceiro Alain Paissandu Tá aí com a gente também Me entregava Agora é Alain do Joel do Gelo Joel do Gelo Da Terra Fêmea Eu não quero mais Eu não quero mais sofrer E o meu nome Tente esquecer Não, não Não, 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 não Não, 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 não Eu me abraço e não me peço pra esquecer Eu recordo seu sorriso e sempre choro Ná, na, 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 na Em casa leio um livro, viro páginas de diário Só assim é que eu consigo Esqueci do amor Que quase me dominava Só agora eu consigo respirar Escute agora, eu não quero ser um rosto É que hoje eu me... Obrigado, tropa! Pela luz de presença de cada um de vocês Que aqui se faz presente Hoje curtiram a evolução desse sabadão Inclusive a noite delas Muita coisa boa ainda tem pra acontecer Meu parceiro Marcelo Incomparável aqui do lado esquerdo Vai detonar! E daqui a pouco deu um... Escrevi o meu nome e o teu Uma árvore Eu marquei sem perceber meu coração Vai Amanda, te determina, vai! Nossa linda história de amor Eu não vou perder Teu jeito Teu jeito de amar, não vou esquecer Teu jeito de me tocar, me parecem ver Descobrir que ser feliz é ter um favor É tomar banho de chuva só nós dois E nunca É que nunca sei que o rio do nosso amor Para sempre Para sempre Valeu, tropa! Essa aqui é a saideira do Rock do Demi! Tentei e não deu pra esquecer O beijo que você me deu Momentos inesquecíveis Que passamos você e eu Você ganhou meu coração E me deixou na solidão Não quero ficar sozinha Sem você Minha paixão Amor, vem comigo Hoje eu vou Obrigado também, Luiz, por esse seu meu parceiro grandão Hoje eu vou Ele tá de volta hoje Amor, grandão Esse aqui é pra você, meu filho Você É o meu Do novo Mega Robson Você vai se apaixonar É o Mega Robson É o show, meu amor Pra você É o som, pancadão Do parado É o grandão dos camaradas adidas Você vai se apaixonar É o Mega Robson E aí, Marcelo e Comparável!